No vídeo de hoje eu quero falar para vocês por que eu escolhi ter uma Teneré 250 ao invés de uma Falcon 400 Para quem não me conhece meu nome é Pedro e eu já tive uma Falcon 400 ano 2013 por um ano e pouco aqui antes dessa Teneré 250 E antes mesmo da Falcon eu tive uma outra Teneré 250 e acabei voltando a ter mais uma aqui agora que já está comigo aqui há uns 7, 8 meses mais ou menos E muita gente vem me perguntar aí nos comentários se vale a pena fazer essa troca entre as duas motos da 400 para 250 E se vale a pena ter uma Teneré 250 para viajar para quem aí está com uma Falcon 400 ainda né Então a maior diferença a maior distinção entre as duas motos é né essa parte aí da motorização dela além do visual que é claro é muito diferente Mas o que a galera se preocupa muito é isso se dá para reduzir aí a potência a força do motor a capacidade cúbica dele né em cilindradas Uma 400 para uma 250 e se a pessoa vai conseguir aí manter a vida dela normalmente a rotina que ela tem né Que normalmente a questão é sobre viagem, sobre estrada, muitas vezes até mesmo com garupa né Que é um peso extra, um volume a mais na moto Então é por isso que eu vou conversar aqui a respeito disso no vídeo de hoje tá bom Eu já fiz alguns vídeos falando da Falcon que eu tinha, tem bastante conteúdo aí no canal para quem quiser saber mais sobre essa moto Ela era linda, adoro ela, gosto muito da configuração do motor da Falcon Acho a moto maravilhosa, é uma moto que me remete aí a minha adolescência na época que eu não podia dirigir moto Ou não tinha condições de comprar uma e essa moto estava em linha sendo vendida pela Honda Então é uma moto que tem uma nostalgia enorme aí no meu coração, espaço guardado, reservado com certeza para sempre Infelizmente acabei tendo que vender a minha porque ela teve alguns probleminhas no motor Mas nesse vídeo aqui vamos tentar falar disso sem focar nessa questão do problema do motor Porque é algo particular que teve comigo Então vamos tentar aí usar um pensamento mais lógico para dizer para quem aí está com uma moto e quer ter outra Se ele pode ter sem dor de cabeça, tirando essa parte aí da minha particularidade que houve com aquela Falcon que eu tive, tá bom Então em resumo, a Falcon é linda, para mim a configuração do motor dela que é a potência e o torque é perfeita Para mim, a potência e o torque da Falcon me atendia melhor do que a Teneré para rodar na pista Isso com certeza Com a Falcon você conseguiu, eu no caso, conseguia subir uma parte mais íngreme aí da rodovia Quando está viajando, sabe aquelas subidas meio longas assim? A Falcon ela conseguia subir com mais fôlego E dificilmente eu precisava reduzir marcha para continuar subindo na mesma velocidade Falando, é claro, né, que eu ando sempre aí dentro dos limites de velocidade Minha preferência é andar em torno de 90 ou 100 km por hora A não ser que a rodovia peça aí um 120 Aí eu acabo rodando nessa velocidade aí que é fora da minha zona de conforto Mas eu faço isso para a minha segurança Porque os outros carros da 120 vão me empurrar e aí o perigo é para mim mesmo Então, às vezes a gente tem que se esforçar um pouquinho para continuar vivo Então, a minha média de velocidade é essa 100, 90, às vezes 110 e 120 aí no limite Quando a pista permite diante do trânsito que está tendo ali naquele momento E a Falcon você consegue acompanhar isso de boa Eu diria até que a velocidade ideal da Falcon é um 110 Se você tiver a 110, você consegue subir e descer a ladeira de boa Sem ter que reduzir marcha e sem ter quase que dar um pouquinho mais de mão ali para subir Já na Teneré, você precisa se esforçar um pouco Se você tiver a 110, a moto já vai estar em uma força Em uma rotação alta, um pouco maior do que a Falcon Eu lembro bem que a Falcon rodando a 100 km por hora Ela ficava em torno de 4.000 giros e 5.000 giros Já a Teneré, a gente está a 80 km por hora e ela já está a 5.500 Se eu puxar 100, vamos ver como chega aqui A 100 km por hora ela fica em 6.500 Se for uma subidinha, o giro aumenta um pouquinho mais Para conseguir manter o motor girando na velocidade E aqui também é uma descida, fica mais fácil Então já tem aí uma diferença de uns 1.000 giros de uma moto para outra Que é a força que o motor tem que estar fazendo Para conseguir manter a mesma velocidade entre as duas motos Então com certeza na estrada a Falcon é muito mais confortável Se tratando da motorização Dentro da cidade, falando disso, da potência Para mim não fazia diferença Para mim a Teneré é até um pouquinho melhor Porque ela parece um pouquinho mais ligeira Eu não sei se é por causa do peso dela Que ela é um pouquinho mais leve Um pouquinho mais magrinha Eu sei que ela tem essas carcaças aqui que dão volume nela Mas é plástico, a maioria da coisa aqui é oca Então não dá peso, não dá tanta diferença na hora de você manobrar Mas a Falcon eu lembro que ela parecia ter um pouquinho mais de volume Eu acho que pode ser a dimensão do motor, né? 400 cilindradas é um volume cúbico maior Então essa diferença para mim fazia com que dentro da cidade A Teneré ela parece ser um pouco mais esperta a motorização dela Parece que a relação da marcha dela Favorece mais nas trocas ali dentro da cidade do que a Falcon Eu lembro que a Falcon muitas vezes Eu esquecia de trocar de marcha E ela começava a dar uns trancos assim Porque a gente imagina que uma moto um pouco mais torcuda, né? Com um pouco mais de torque Que é no caso da Falcon Ela vai conseguir resistir com uma marcha mais baixa Mas nem sempre era assim Eu lembro que eu tinha alguns problemas com a Falcon desse aspecto aí Já com a Teneré eu nunca tive Não que a Teneré seja mais forte ou seja mais torcuda Obviamente que não Mas eu nunca tive esse problema Porque a troca de marcha dela Ela é um pouco mais curta do que a Falcon, eu acho Na minha opinião Baseado na minha experiência com as duas motos Então com a Teneré eu não sentia esse problema Que eu tinha Ó, aqui tive que reduzir marcha Para segurar aqui nos 80 km por hora Já na Falcon com certeza eu não teria que fazer isso Então dentro da estrada Para viajar Principalmente até mesmo com o Garupa A Falcon vai melhor com certeza E a Teneré dentro da cidade Na minha opinião também vai muito bem Com relação ao conforto É muito relativo Que eu posso dizer que na originalidade das duas motos As duas com o banco original A experiência que eu tenho é que os bancos da Yamaha É muito duro É uma espuma muito rígida Nisso com certeza o banco original da Falcon É muito mais confortável Na questão da suspensão A Falcon, ela tinha uma dianteira A Falcon injetada Que era a minha em 2013 A dianteira dela era de 193 mm E a traseira era de 180 km Já essa daqui Que é a Teneré 250 ano 2018 A dianteira dela Se eu não me engano É 220 ou 225 E a traseira é 210 Vou colocar na tela E agora não lembro Não decorei ainda a Teneré Mas então existe uma diferença aí De curso da suspensão das duas Que é um centímetro aí mais ou menos Um dedo assim Não, um dedinho mais ou menos Um centímetro Só que no uso não dá muita diferença não A suspensão da Falcon Ela é muito elogiada Por ter uma calibragem muito boa Que mesmo por ela ter um curso menor Ela ainda tem uma absorção maravilhosa Excelente Ela é muito conhecida Por ser muito confortável Nesse quesito aí No sistema de suspensão dela Que é muito bem calibradinho Você deixando o óleo da suspensão em dia A manutenção da suspensão em dia Com certeza ela vai continuar sendo Uma moto muito confortável Então nesse ponto Tirando a questão do banco Acho que na questão da suspensão As duas motos são muito parecidas A Teneré e a Falcon Na minha opinião São motos muito confortáveis No ponto aí da suspensão Pra mim vale super a pena Se você tá pensando nesse aspecto aí Dá pra ficar em dúvida Porque pra mim as duas são bem equivalentes Só na questão do banco Que o banco original da Teneré É rígido pra caramba Mas aí não é culpa da Teneré É culpa da responsabilidade, né? Da Yamaha que fez isso, né? Acho que ela pensou numa espuma Que durasse a vida inteira E ela conseguiu Tem gente que gosta Tem gente que curte aquela dureza, né? Mas aí é gosto de cada um Você curte sentar no mais macio Ou no mais duro É 60 km por hora Vamos reduzir pra não tomar uma burta Então aí fica Pro gosto De cada um, tá bom? Então Eu acho que é isso Com relação ao motor Com relação ao conforto Vamos falar de economia Aí não tem muito o que dizer, né? Um motor menor Tende a consumir Menos combustível, né? A Teneré aqui Rodando a uns 100 km por hora Ela faz aí Na minha mão Essa minha aqui Na configuração que ela tem Com os acessórios que ela tem Ela chega a fazer aí Uns 30 30 e pouquinho 33 Já a Falcon Fazendo aí Uma velocidade Nessa média aí De uns 30 km por hora Eu consegui chegar A fazer 27 km por litro Não é uma grande diferença 6 km por litro A Falcon Injetada Ela é bem econômica Se você conseguir Manter a mão ali Não acelerar demais Consegue economizar Com certeza Então Nesse ponto aí Nesse aspecto Não tem tanta diferença Visto O ganho de potência Que você pode ter na Falcon ali Eu acho até que Pode valer a pena Você Ter um pouquinho mais de força Um pouquinho mais de gasto Ou melhor Ter um pouquinho mais de consumo E ganhar um pouquinho Mais de potência Eu acho que vale a pena Se você segurar a mão Agora se você der mão Aí a moto vai beber Porque Cavalo que anda Precisa beber Não sei como que fala Essa frase aí Mas Por exemplo A Falcon Carburada Que é aquela que foi Fabricada De 99 até 2008 Aquela O pessoal fala Que bebe bastante Aquela Se você andar Uns 100 km por hora Ela fica em torno Uns 22 21 20 Até que não é bastante Se você for pensar Mas daí Num comparativo Entre ela E a Teneré É uma Diferença mais expressiva Entre as duas motos Então na questão Da economia A Teneré acaba levando Mas é porque O motor É menor E consome menos Combustível Para rodar Na mesma velocidade Porém Tem um pouco mais de dificuldade Para manter A mesma velocidade Tá bom Agora na questão do visual É muito particular É de cada um Você pode gostar Ou pode não gostar Fica ao seu critério Eu acho as duas motos Lindas Eu tive uma Teneré Lá atrás Antes da Falcon Era uma 2017 Teneré Praticamente tudo igual Muda a cor Então eu tive uma cinza Lá atrás Antes da Falcon Eu achava ela linda Daí a Falcon Era também uma prata Meio cinza Assim Que eu achava ela linda Era um sonho Lá da adolescência Que eu queria ter Então também achava linda Hoje estou com essa outra Teneré aqui 250 ano 2018 Que eu também Acho linda Estou customizando ela Cada vez mais Para ficar mais ao meu gosto Para que eu ache ela Mais bonita ainda Então é algo Muito particular Muito relativo Subjetivo O que serve para um Não serve para outro Vai do gosto Da pessoa Então nesse aspecto É difícil eu deixar Uma opinião aqui O que eu posso dizer É que as duas São bonitas Se eu fosse ter que escolher Entre uma e outra Eu escolheria Por outras características E não pela beleza Uma diferença Por exemplo Que elas podem ter Nessa questão Da aparência É que a Teneré Ela tem Essa bolha aqui Já no modelo Original Que é esse Para-brisa Aqui Que ele dá De certa forma Um conforto Aerodinâmico Para o piloto Aqui na hora Da viagem Então o vento Que viria No seu peito Ele não vem Por outro lado A bolha original Da Teneré Ela evita Que o vento Não venha No seu peito Mas vem direto No seu capacete Então Às vezes Pode ser Que te dê Um desconforto Ter a bolha Original Da Teneré Na sua moto E pode ser Que você queira Fazer a troca Da bolha Assim como eu fiz Comprei essa daqui Por 130 reais Que ela é um pouquinho Maior Na altura E na largura Do que A bolha Original Que vem da Yamaha E já me dá Um pouquinho Mais de conforto Mas mesmo assim Ainda não está perfeito Essa bolha Que está aqui Apesar de ser um pouco maior Ela joga O vento Bem no meio Da minha viseira Então De uma velocidade Assim como eu estou Nesse vídeo Aqui em torno Dos 80 por hora Faço essa velocidade Porque eu gosto De andar de boa Quando estou gravando Porque assim Eu consigo ter mais tempo Para raciocinar Caso precise decidir Alguma coisa Rapidão Então Deixa eu ver Eu acho que é aqui Que tem que pegar um retorno Então Para Essa questão Do conforto Aerodinâmico Que a Tanelea Tem de diferencial Dependendo da sua estatura Da sua altura Pode ser que a bolha Original Funcione Mas Por outro lado Pode ser que você Tenha que trocar Já Eu Tendo a mesma estatura Nas duas motos 1,80m Eu tenho Mas não leve isso em conta A altura da pessoa Eu posso ter 1,80m A outra pessoa Pode ter 1,80m Também Mas as dimensões Do corpo de cada um São diferentes Alguns tem a perna maior Outros tem o tronco maior Ou a cabeça maior O pescoço mais comprido Então A altura em si Quando você está sentado Pode ser diferente Entre duas pessoas Que tem a mesma altura Quando estão em pé Então para mim 1,80m Tanto na Falcon Enquanto na Teneré Eu achava a Falcon Aerodinâmica Nossa Como que fala isso aí Aerodinamicamente Se a Cris está colado Eu achava ela Mais confortável Que a Teneré Mesmo Essa minha Não tendo A bolha ali Não tendo Nenhuma proteção aerodinâmica Como aqui O parabrisa Da Teneré tem Eu achava que ela Quebrava melhor o vento Por quê? Por mais que Uma bolha ali Ajude bastante Na aerodinâmica Na aerodinâmica Não No conforto Estético da moto No conforto aerodinâmico Quando não tem Nenhuma bolha Parece que o vento Ele bate reto em você E isso Ele dá um conforto bom Não é ruim É pior Quando tem uma bolha Pequena Por exemplo Que causa uma turbulência E te deixa Chacoalhando o tempo todo Nesse aspecto Eu prefiro Não ter bolha nenhuma Do que ter uma bolha Que te dá desconforto Que joga Que tira o vento do peito Mas concentra mais No capacete Então Nesse caso aí Se você pegar uma Teneré Que tem a bolha original E for comparar com uma Falcon Sem bolha Que é o estilo O tipo original dela Na minha opinião Na minha experiência Aqui Eu prefiro a Falcon Porque pra mim Ela causava Uma sensação melhor Do vento Vindo todo uniforme Na gente ali Sem ter aquela bolha Concentrando mais vento Ainda no capacete Do que teria Em uma moto sem bolha Então nesse aspecto Vale Você analisar Mas isso aí Eu acho que é coisa De você pegar a moto E sair e experimentar Porque vai depender Muito das Dimensões do seu corpo Da sua ergonomia Da sua altura Como que você fica na moto Então isso você tem que Sentar E usar a moto Porque tem muita gente Eu já fiz alguns Encontros de motos Onde eu vi muitas Tenerés E já fiz não Já participei De encontros de motos E lá eu via Muitas Tenerés Com a bolha original E eu cheguei a conversar Com algumas pessoas E eles achavam Que estava ótimo Diziam que aquela bolha Ali por aí E eles funcionava Perfeitamente Então é uma questão Bem subjetiva É uma opinião De cada um É bem individual Então pra você saber Qual que é melhor Você tem que experimentar Pra mim A original Da Teneré Não é boa É melhor sem a bolha Apesar que a moto Fica um pouquinho mais feia Na minha opinião Também né Mas eu acho que é melhor Sem bolha Pro conforto Aqui que a gente tem A aerodinâmica Em cima da moto Uma coisa que eu tinha esquecido Aí no meio da gravação Vou inserir esse trecho Aqui no meio do vídeo Que é a respeito De peças de reposição Que você pode ter Ou não De cada um Desses dois modelos Aí E também A manutenção De qualidade Mão de obra Que você pode encontrar Na sua cidade Onde você mora Ou até Onde você pode Levar a moto Pra ser consertada Então É importantíssimo Você avaliar isso Tá Nisso Na minha opinião A Teneré A Falcon Desculpa Acaba ficando Em desvantagem Porque é uma moto Um pouco mais antiga O primeiro modelo A primeira versão Geração Que saiu Foi de 1999 Até 2008 E a segunda Foi de 2013 A 2014 Foi até 2015 Acho que deve ter Umas motos Aí Então É Uma moto Que tem Ou ela é Mais antiga Ou As últimas Que saíram Saíram poucas motos Então Pode ser Que você tenha Um pouquinho mais De dificuldade Pra encontrar Peças De reposição Pra ela Ao contrário Da Teneré Que É uma moto Que saiu De 2011 Até 2019 Sem interrupção Na sua produção Então Pode ser Que a Teneré Você encontre Peças Mais facilmente No mercado E também Manutenção Porque a Teneré Compartilha Muitas peças Do seu motor Com a Phaser 250 E com A Lander 250 Que são motos Que aqui em 2024 Ainda Estão Em produção E também A Teneré Tendo sido Vendida Até mais tarde Até 2019 Você consegue Encontrar peças De acabamento Ainda Ou usadas Ou Paralelas Ou até mesmo Na Yamaha Você consegue encontrar Ao contrário Da Falcon Quando eu tive A Falcon Até o ano passado Eu tive ela De 2022 Até 2023 Eu cheguei Eu cheguei Na Honda Para pesquisar Uma pecinha E eles Não tinham A própria Honda Me indicava O mercado paralelo Com nota É claro Existem Desmanches Com notas Certificados Para vender Peças usadas Legalmente Que você Pode comprar Então Até os funcionários Da Honda Eu acho que Meio que informal Me indicaram Essa solução Porque nova Não seria possível Encontrar Então Fica Essa observação Então Acho que Foram Esses Os Aspectos Que eu queria Levantar Para a gente Fazer um Comparativo Entre as Duas motos Para quem Possa estar Com dúvida Isso aqui Não é um Vídeo Definitivo Não estou Querendo Imprimir A minha opinião Na cabeça De ninguém Só estou Deixando A minha Experiência Para que Vocês Usem De mais Informações Na hora De você Decidir Entre Uma Ou Outra Se você Querer Saber Da minha Experiência Com a Falco Algum problema Que eu tive Por que Eu vendi Ela E acabei Vindo Para Teneré Novamente Aí você Dá uma olhada Nos outros Vídeos Que a gente Tem no Canal Se inscreve Também Se você Curtir Para receber O aviso Dos próximos Vídeos Que eu Vier Fazer Tá bom E deixa O like Nesse Vídeo Se você Curtiu Se você Assistiu Agora Com certeza Vale a pena Deixar Um like Para fortalecer O canal Nosso E também Ajudar A retribuir Esse trabalho Que eu estou tendo Aqui na gravação Falou então Forte abraço E até o próximo Vídeo Vídeo